E eu lembro de uma entrevista sua, você falou que com sete anos você já falava pra sua mãe que você queria ser atriz, e a minha pergunta é, isso te roubou um pouco, porque assim, você deu tão certo nessa coisa toda de rede social, e começou a entrar grana, e todo mundo queria, e as marcas te querem, rolou uma certa crise de isso ter roubado um pouco o lado artístico, porque começa a dar muito certo, começa a entrar dinheiro. É, não, é muito bom, tá, te falar disso, porque assim, antes das redes sociais, a gente tinha um monte de caixinha ali, que a gente, que colocavam a gente no sentido, né, do ator, né, então se você ia em muita festa, eu fui muito chamada de arrues de festa, por exemplo, imagina uma menina de, eu comecei na Globo, eu tinha 15 anos, com 19 anos eu mudei pro Rio de Janeiro, tudo aquilo era uma grande novidade pra mim, e não existia rede social, não tinha nada disso, tá. Então, claro, né, pintava festa da novela tal, festa do Luciano, casa do Luciano Huck, festa, claro que eu ia em tudo, eu não pertencia a esse meio, queria me divertir, super jovem e tal. Então, ali, já existia até um preconceito dos produtores de elenco, de não sei o que, de quererem quem trabalhando e fazendo os melhores papéis, ou levarem a sério, quem você leva a sério? Quem não sai, quem fica em casa. Então, quando vê essa transição, não sei, essa transição pra rede social, acho que é porque, né, queriam pessoas mais reservadas, ou achavam que as pessoas que ficam mais em casa, tem um mistério. Porque tá em casa lendo Shakespeare. É, vivendo, fazendo uma vivência do personagem. E aí, quando veio a rede social, eu fui a primeira atriz a ter Twitter, né, tipo, eu divulguei o Twitter e fiz as pessoas terem Twitter. Porque você tem essa coisa de se comunicar, que é muito forte. Eu fiz o Bruno fazer, a gente tinha até uma turma que eram os piratas do Twitter. Era eu, o Bruno, o Júnior, o Felipe Solari, o Mion, o Pedro Torinho. Então, a gente tinha uma rede ali e, enfim, quando a Globo fez Twitter, pediu pra eu divulgar, assim, eu era meio a dona do Twitter. E quando eu entrei ali no Twitter, sendo eu mesma e… E foda-se o que as pessoas vão pensar. E falando de futebol, e todo mundo em choque. Nossa, ela entende de futebol. Oi? Entendo, sim. E seu pai é comentário esportivo. Ela entende de esportes e tal. Eu comecei a ver também que usar… O que a gente escrevia ali no Twitter virava aspas. Começou a ir pros jornais. Aí eles começaram, os jornalistas começaram a ter o Twitter como uma fonte de informação. Já que, né, não chegava tanto nos artistas. E depois veio o Instagram, migrei pra lá e tal. E as coisas começaram a acontecer. Eu fui a primeira a fazer uma publi no Twitter, por exemplo. Tipo, antes de ter o Instagram, eu já fiz publi no Twitter. Né, ganhei grana ali. Então, eu acho que eu já tinha passado… Já tinha sofrido esse preconceito de… Ah, ela é arroz de festa. Ah, ela tá em tudo. Ah, ela é amiga de todo mundo. Desses caras que eram os caras que me chamariam pra trabalhar. Que eu encontrei ali, na rede social, uma outra possibilidade de me comunicar. Sabe? A Marisa Orte falava pra mim, assim, quando eu fiz uma série com ela. E eu ia mostrando pra ela o que que era. Na época tinha Snapchat. Ela, meu Deus, mas você é a sua própria emissora. Você é o seu próprio canal. Você é o seu próprio canal. Depois eu fiz, né, na pandemia, uma série no Instagram, junto com o meu irmão. Lembro. Que foi super premiado. A gente tem prêmios internacionais. Ganha prêmio até hoje, fake live. É muito legal a série. Muito legal. E aí, então, a rede social, ela me abriu muitas portas. Não só financeiras, como uma possibilidade de atingir um público que tá ali por minha causa. Não tá ali por outras coisas. Não tá ali… Então, não que eu acho que talvez ainda tem a gente que pense que, ah, mas ela é muito comercial. Ou ela tá muito ali nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, vários desses atores cults e etc e tal… Estão correndo atrás de ter, porque senão eles não são chamados, a coisa inverteu. Estão correndo atrás de ter. Então, assim, rolou uma inversão. Mesmo. Sabe? Então, eu que era, hoje em dia, pode ser que eu seja chamada pra apresentar um programa por causa do meu número de seguidores. Sua beleza, seu talento, sua espontânea, criativa, né? Então, é isso, assim. E me dá muito tesão e muita… Fico muito feliz de hoje, por exemplo, ter um pod, que é o Quem Pode Pode, que é um projeto meu e da Giovana, de sucesso. Todo mundo vai. Todo mundo vai, tem prestígio. E de ver pessoas que lá atrás, que não me davam oportunidade, ou que me demitiram. Emissora que me deixou… Momento de vingança, sempre importante. É, tipo, que eu já tive vários programas e nem me deu tchau e nunca mais falou comigo. Teve isso, é? Teve. Virem falar, cara, a gente lá ama o pod. Eu falo, ai, que bom. Mas eu não tenho raiva. Eu fico feliz, assim, sabe? Feliz, porque você deu a volta.